Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Iva Jardim. Hoje eu vou fazer para o jantar um lanche rápido, né? Sexta-feira, né? Então não vou fazer janta hoje. Quero agradecer as pessoas que assistem meus vídeos. Muito obrigada por você estar chegando agora. Deixe seu joinha, compartilhe, ative o sininho das notificações e assiste os vídeos. Vamos começar a fazer nosso lanche rápido? Vou fazer de carne moída, vou fazer de calabresa com requeijão. Nossa, vai ficar muito bom. Colocar um queijo parmesão por cima, uma delícia. Vamos começar? Para iniciarmos, estou aqui fritando um bacon. Deixe bem torradinho. Um pouquinho de bacon, 50 gramas. Só para colocar sobre o lanche. Aqui eu tenho 200 gramas de carne moída. Estou secando ela aqui. Tenho linguiça, calabresa, né? Mas 100 gramas. Então deixa eu fritar ela um pouco aqui. Para fazer o recheio do lanche. E para iniciarmos aqui, eu tenho 6 pãozinhos. Tem orégano, cheiro verde, queijo prato. Essa aqui é a linguiça, né? Que eu fiz a calabresa, que eu fritei ela. Tem pimenta, carne moída, requeijão. E aqui é um bacon que eu vou colocar por cima. E alface. É coisa bem simples, viu pessoal? Mas fica muito saboroso. E não poderia esquecer. E o queijo parmesão também, né? Aqui é um pedacinho do pão, né? Isso aqui eu vou desfiar ele. Isso aqui eu vou tirar com a mão mesmo. Lavei a mão, né? Depois a gente vai levar no forno. Vai ficar maravilhoso. Um lanche rápido. Pode fazer com pão francês. O que você tiver em casa. E aqui é o recipiente. Eu vou botar aqui os pedacinhos de pão. É para misturar no recheio, né? Não precisa ser muita coisa não. O meu olhinho aqui, né? Não pode dispersar nada. Então, eu vou deixar. Aí, aqui, eu já piquei. Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Colocar duas colheres de requeijão para ficar bem macio, né? Pouquinho cheiro verde. Orégano. Não muita coisa. Pimentão. E a calabresa. Esse aqui eu vou misturar tudo. Depois eu vou ver se está bom de sal, porque a calabresa é salgada, né? Misturar bem aqui. Então, está limpa, né? Esse aqui é o recheio dos nossos pãezinhos. Você faz com o que você tem em casa. Eu vou fazer um de carne moída. Separado de carne moída. Não vou colocar queijo, nada, né? Porque tem pessoas na família que não comem queijo. Beleza. Está bonito aqui, né? Agora, eu vou pegar aqui o queijo prato. Colocar aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui o queijo prato. Mais um aqui. Vou deixar dois para a carne moída. Agora, vamos rechear bem isso aqui, né? Pode ficar fechado aqui, porque... Fica bem recheado e bem saboroso. Maravilha que é isso, né? A carne moída, eu não vou colocar queijo, nada. Só a carne moída. Ele vai ficar bem sequinho depois de pronto. Porque a gente tem que colocar requeijão, maionese, para ficar macio na hora que assa, né? Vou deixar bem aqui. Pessoal, você pode usar presunto, queijo, o que você tem em casa. Aí, aqui, eu vou colocar queijo parmesão. Vai ficar bem douradinho, né? Eu mudei aqui de forma, pessoal. Porque eu quero aproveitar essa parte aqui que sobrou do pão. Não pode desperdiçar nada, né? Então, aqui, para concluir, eu vou colocar pimentinha aqui. Pimentão, né? Vou colocar cheiro verde. Depois, depois eu coloco mais, depois que estiver assado. Orégano, orégano. E agora, o bacon. O bacon, eu vou colocar com a mão mesmo. Minha mão está limpa, né? E por cima, vai dar aquela crocância, né? Fica uma delícia, pessoal. Vou colocar esse aqui também. E agora, esses aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar queijo parmesão. Cadê o queijo parmesão? Eu coloquei requeijão, calabresa e queijo parmesão. Isso aqui é o que sobrou na hora que eu cortei os pãezinhos. A gente tem que aproveitar tudo, né? E aqui, eu coloquei o bacon por cima. Agora, é só levar para o forno até dourar. Aqui também, pessoal, eu coloquei orégano, né? Eu deixei esses dois aqui com carne moída. E coloquei só os bacon por cima, cheiro verde e pimentão. Os demais têm requeijão, conforme eu mostrei para vocês aí. E aqui, o que sobrou. Vamos para o forno. Vamos preparar aqui. Lavar bem a alface, viu, pessoal? Colocar no vinagre por uns 10 minutos. Quando fica mais de 10 minutos, aí começa a escurecer a alface, né? Oi, biso. Deixa eu esperar assim aqui, que não está legal. Agora é só esperar o lanche. Deixar 20 minutinhos aqui, pessoal. Deixar esfriar um pouco aqui e fiz um suco de melancia. Vamos saborear esses lanches. Bonito, né? Agora é hora de saborear. Olha que bonito que ficou. Olha isso. Hum! Crocante. Uma delícia. Suco de melancia com gengibre. Tudo de bom. Muito bom. E o biso está lindo, meu Deus do céu. Tomou banho hoje? Todo cheiroso. Olha para mim. Deixa eu ver essa gravata. Que gravata linda. Vamos tirar essa gravata? Está cansativo, não está? Essa gravata é enorme, né? Você quer tirar, meu príncipe? Vamos tirar essa gravata? Tomei banho, estou charmoso, mas essa gravata está muito grande. Coisinha linda. Coisinha linda. Tchau, tchau.